E aí galera Vou fazer pra vocês aqui a demonstração a pedido de um amigo aqui Que comentou no meu vídeo aqui ó Mod Missão Tevan Assalto ao Carro Forte Onde eu fiz a tradução do mod by Temarius Z700 Temarius ainda até comentou aqui ó Agradecendo aí a divulgação do vídeo dele Ele é de Poland, acho que é Polônia, não sei E aqui ó, CJJ aqui Que é o nome do canal aqui dele Pediu aqui ó, resub, teste esse NM Series no seu GTA Como eu gosto de editar aqui NM Series e testar Eu vou testar pra ele aqui a pedido dele aqui né Fazer um vídeo diferente agora Abrindo aqui o link aqui ó, no site da MixMods Temos aqui ó, NM Series, Realístico e em Dislike Link atualizado, atualizado novamente Pra deixar seu jogo igual do vídeo Deixa o brilho do jogo igual da imagem abaixo Tá aqui a imagem ó Com sete barras desativada E tem outras imagens do jogo né De como vai ficar o NB Series Então temos um veículo aqui Observe que temos um veículo aqui Editado né, uma Mercedes bem detalhada ó Vai ficar muito bonito O jogo também é editado Textura do jogo O NB Series contém bulb né, a textura fica mais escura Com efeito de molhado, de lâmpada Aqui ó, carro muito bonito O asfalto escuro ó, com brilho de bulb A textura aqui, na montanha E a água transparente Ok Vai descendo aqui ó Aqui é ele falando ó Bom, falei que ia fazer mais vídeo mostrando o NB Series Mas como ela já estava pronta Faltava apenas um ajuste Eu resolvi postá-la Primeiramente logo Vou avisando que Ela não é compatível com o Samp Né Só por ter essa água aqui Já não vai ser compatível com o Samp O Samp não aceita água transparente E Precisa ter uma placa de vídeo Que é Offboard Placa de vídeo separada Que é o Pixel Chat 3.0 Ou 2.0 Assim como todas as NB Series Talvez Eu faça outras versões dela Tentando deixar o mais leve possível Espero que vocês tenham curtido A NB Series E se funcionou no seu PC Por favor, comente Aí tem aqui os comandos O download do carro Bem aqui ó O download, quase que não enxerguei Do veículo Que é essa Mercedes Tem até o vídeo que ele fez aqui Vou colocar em HD aqui pra ver É, não mudou Em HD não mudou muito aqui Mas tá aqui ó Shift F8 Ativa as sombras E Shift F10 Ativa as sombras adicionais Que é o oclusão Sombras de oclusão Autor Henrique BR8 Agradecimentos ao Hamilton Pelos testes Ok E vem os comentários do pessoal Aí embaixo Aí né Beleza Então vamos fazer o download Aqui ó Clica aqui Já faz o download Direto Ok Vamos abrir aqui ó Extrair Ok Beleza Vou fazer o teste Em 3 GTAs diferentes No GTA San Andreas original Como vocês podem ver Não tem nada Tá original No GTA 4 São Paulo do Hércules Em breve vai tá aí né E o meu GTA mesmo Vufodástico aqui Nenhum tem NBSL Só vou testar este aqui Então Vamos lá Abrir aqui a pasta Temos aqui ó Leia ou morra Então vou ler pra não morrer Mix mods Instruções Mova o conteúdo Exceto a pasta opcional Não tem pasta opcional aqui Para a pasta do seu GTA San Andreas Caso queira nuvens Mova o arquivo da pasta opcional Como não tem a pasta opcional Se tivesse era pra ter o Particular Mas não veio Talvez venha em outra atualização dele Do Henrique BR Então vamos fazer o que ele tá falando Tem aqui a pasta GTA San Andreas Eu vou abrir aqui o meu GTA San Andreas Passa a pasta data aqui ó Vai ter o Time Seek pra substituir pelo que tá aqui dentro Então vamos copiar tudo Copiar e colar Sim E sim Ok Tudo Tudo aí Agora vamos iniciar aqui pra ver Vamos iniciar o jogo Rapidamente Pra ver se tá tudo ok Iniciando Lembrando que Que eu estou gravando agora com Cantasia Cantasia é uma merda Pra gravar o jogo GTA San Andreas Então só vou fazer a troca agora pelo Fraps Só vou gravar com o Fraps Pera aí Voltando aqui ó Continuando onde parou Aí ó A parede com Efeito de Bomb Que é o efeito que parece que tá molhado Né Na textura da parede E vamos sair aqui Novo Time Seek Que é o céu azul Bem clarinho Tá bacaninha Com amarelo no horizonte Cépia Um estilo Cépia No horizonte Os pedestres Caramba Tô sem nenhum Cleomod aqui Pra pegar algum veículo Deixa eu ver se vem algum veículo Aqui Vou pegar esse aqui Lembrando que isso aqui é o GTA original Então não vai ter nada aqui De diferente E assim já fica o NB Series Ó Vamos ativar as sombras Shift F8 Aperta os dois juntos Aperta aqui ó Ativou Né Aqui ó Sombras ativadas Você pode regular a densidade da sombra aqui ó Avançado No menu avançado Tipo a qualidade aqui ó Visual FX Ó Vou colocar baixa Então Olha a sombra Como é que ficou Já bem ralinha Bem fraca Você vai Vai Modificando a qualidade Né Quanto mais alta Mais Mais forte ela vai ficando Né Ó Vou deixar muito alta aqui Só pra ver mesmo Também tem a Shift F10 Que é o Oclusão Key ó Sombras adicionais Ó Nas casas ali A parede das casas Ativa a sombra ali ó Na parede das casas E abaixo do veículo Fica bem mais forte Mas isso pesa Na placa de vídeo Aí se sua placa de vídeo For fraca Isso vai pesar Tem que ser compatível Lá com o Pixel Shad Lá 3.0 2.0 Que nem ele falou Confirmando aqui ó O brilho Né 1 2 3 4 5 6 Ops Acho que pulou foi 2 1 2 3 4 5 6 7 Aqui o GTA Tá original Né Então Tá aí ó Meio escurinho Deixa eu desativar o NB Series Ó Ele desativado O NB Series Vou ativar E ativado Reflexos Tá bem leve Reflexos Deixa eu aumentar o brilho Pra ver como é que fica Olha aí Não muda tanta coisa assim não Mas fica bem mais claro Não fica tão escurão Daí vai de você né Já é meio dia Vamos ver aqui Na mudança do tempo Puta Tô sem Tô sem Esqueci que eu tava sem Claymode Pra mudar o clima Aqui mas Tá bom Dá pra ter uma noção Boa Aqui Vamos 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 Iniciar em outro lugar Aqui mais a noite Aqui em outro clima Diferente Lembrando que tá tudo original Os efeitos do GTA Não tá mudando nada Tá no GTA original Tempo Cloud Vamos ver em outro clima Isso aqui é meu salve game bugado Ele faz isso aqui Ele coloca essas texturas loucas aqui Salve game bugado Cheio de Cleomod gravado nele Olha aqui o deserto Como fica Nas texturas originais do jogo Vamos ver se eu consigo Droga Vamos pegar aqui a moto Pegar um veículo Até que fica bacana Aqui no deserto Que é uma parte bem clara O Time C Que interage Bem nessa área Aqui do Ao norte Aqui Clareia muito As texturas Todo Time C Que faz isso Esse veículo Tá fraco Tá sem força Vamos ver por aqui Bom Já deu pra ter uma noção Vamos ver aqui na Grove Street De como que fica Aqui no Olha dentro da casa Dentro das casas Fica muito bacana Por causa do efeito de bug Olha o tapete Isso na textura original Os degraus Os degraus aqui Fica muito bacana Tá muito bacana Deixa eu desativar aqui O F10 Olha o F10 Que ele faz F8 Não faz nada Na sombra Shift Mais F10 Quando você ativa Olha a parede A quina da parede Fica branco E a quina A quina aqui da porta Fica branco E a quina lá no canto Fica escura Desativado Não dá nada Ele dá um efeito bacana Shift F10 Mas isso faz pesar Na placa de vídeo Olha o fundo ali Shift F10 Tá vendo Ele coloca uma sombra Que bacana Isso aqui vai dar um tom Bem mais realístico No seu GTA Mas pra isso Você tem que ter Placa de vídeo boa Forte Qualquer placa Que vai aguentar Fazer esse efeito Aí não Aqui a Grove Street Bacana As texturas Da casa Que bacana O brilho Do sol Eu acho Essa casa aqui A mais da hora De todas Do jogo Não sei por que Acho que fica Muito bom Os aniversários Quando se comparar Com esta casa Essa mansão Assim aqui Vamos ver aqui Por aqui na rua Também fica Muito bacana Olha só Olha só os veículos Desativar Aqui ó Oclusão E a sombra Sombras desativadas Ativar E o oclusão Que bacana No veículo Oclusão age Da mesma forma Nas quinas Do veículo Ele dá uma Leve clareada E abaixo Do veículo Ele escurece Desativado Ativado Desativado Ativado No cenário Também Nas paredes Tudo Beleza Agora vamos testar O outro GTA Então Vamos pular aqui Agora vamos testar Aqui no GTA São Paulo Do Hércules O mesmo NB séries Então já vai estar Tudo editado Aqui Texturas O CJ Agora é branco Aqui Aquele meu CJ Em HD Do mesmo jeito Então vamos sair aqui Com novos Veículos Olha Time Seek Azul É o mesmo Time Seek Bacaninha Né Já dá outro Tchan no GTA Que já é modificado Com novas texturas Vamos pegar aqui Um veículo Um veículo Bem mais caprichado Do que o do Jogo original Olha Já tem reflexos Muito bacaninha Vamos ativar O F8 A sombra Ativar o F8 E o F10 Que a sombra Que é o de oclusão Como é que fica Fica bacana Apesar que esse F10 Ele pesa E aqui tem muito veículo No cenário Quanto mais veículo Tiver no seu cenário Mais pesado Vai ficar o jogo Desativar o oclusão Desativar o oclusão Né Ativado o oclusão Olha só Olha só As gramas Desativado Ativado No oclusão Ok Isso é pra quem tem Desativado Até na roda Aqui Muda o efeito Com o Shift F10 Ativado Que bacaninha Vamos pegar Vamos pegar aqui Um outro veículo Bem diferente Deste Deixa eu ver Um bem mais Simplesinho Aqui ó Caramba Anda Muito carro na rua Muito carro Agora Deixa eu fazer a mudança aqui do Time Seek Do tempo Vamos ver a noite De noite De manhã Seis horas da manhã Essa é a peste que está meio rosa Continuar mudando aqui O Time Seek Nove horas da manhã Fica bem azulzinho Meio dia As quinze horas Dezoito E vinte e uma O céu fica já mais Avermelhado O Time Seek Aliás O Ocluson Clay agindo na textura Também Nas pedras Desativado E ativado Desativado E ativado Com ele ativado Vamos ver aqui Um outro veículo Um veículo simples Aqui é o Super GT Olha aí Olha só que bonito Fica muito bonito Amarelo Dando contraste Com O vermelho Ali Quando vai passando A hora Vinte e duas horas Da noite Eu pensei que tinha Um efeito De embaçado Mas não tem Que é o Debitobias O efeito Doff Se o PZ Começar a ficar Muito lento No seu Diminua A distância Do horizonte No mínimo Ele vai diminuir A aparição Do cenário Vai dar uma ajuda No jogo Vamos ver aqui De dia De novo Vai de dia Mudando o clima As nuvens Ficam bem bacanas A chuva Escuras Mudar o clima Aqui de novo Forge A deplina Descer a serra Aqui Serração Vamos ver aqui Outro veículo Deixa eles Oxi F10 desativado F10 desativado Meia noite Dá pra ver Quase nada Ao Horizonte Então De dia Cloude É como se fosse Chuvoso Olha só Agora Vamos testar Aqui No GTA Mais Do nada Um GTA Fantástico Meu Aqui Onde Só tem Veículos Padrão Daquele Mercedes Que ele Deixou Download GTA Bem mais Pesado Vamos ver Como é que Fica Aqui O NB Series A casa Está normal Do mesmo Jeito Mesma tonalidade Fria Temperatura Fria Olha só O mesmo Time Bacana Bacana Agora com Veículos Mais Mais Bem Trabalhados Né Cada Veículo Tem O seu Tipo De Seu Próprio Tipo De Estrutura Então Olha só Dependendo De onde Você Olhar O veículo Vai parecer Que ele Está Com 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 Um Envelopamento Preto Fosco Né Uma cor Fosca Preto Fosca Por causa Do reflexo Isso Depende De cada Veículo De onde Você Olha Né Você Viu Um Preto Fosco Olhando Daqui Já Não Está Já Está Brilhando Vamos Deixa Eu Ver Um Outro Veículo Os Pedestres Diferente O NB Seres Trabalha Bem Vamos Ativar Aqui As Sombras Shift F8 Ativando As Sombras E Shift F10 Que Com Certeza Vai Pesar Olha o F10 As Colunas Ali Da Ponte Só Que Aí Já Pesa Demais Por causa Que Quadrados Quatro Quadrados Aí Já Pesa O Jogo Já Fica Lento Olha Aquele Carro Parece Ser Preto Fosco Esse Daqui Olha Como Ele parece Ser Fosco Dá Pra ver Bem Por causa Do Reflexo Que Ele deixou No esquema Eu vou Desativar O F10 Porque Tá Pesando Muito Já Devido As minhas Texturas Se Fosse No GTA Santos Original Ia Ficar Bem Levezinho Ia Rondar De Boa Então Olha Olha Que bacana Parece Preto Fosco Mesmo Veículo Esses Veículos Que São Bem Trabalhados Olha Olha Só Que bacana Aqui Já Dá Pra Ver Reflexo As Paredes Né Vamos ver Um Veículo Branco Olha 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 Veículo Branco Tá Bacana Também Vamos ver Aqui Uma Outra Cor Vamos ver De longe Aqui Vamos ativar Aqui O F Shift F10 Ativado Oclusão De sombras Que Pesa Pra Deter Algo Bom A placa De vídeo Que eu estou Utilizando É uma GTX 590 Ela é Muito Boa Pra Render Lizar Né As Texturas Porque Ela tem 786 Bits Não Existe Nenhuma Outra Placa Com Tamanhos Bits Que nem A Dela Então Na renderização Aqui Ela Até Boa Só Que Como Tem Muito Veículo Aparecendo No Cenário Desativar Desativar Oclusão Desativado Ativar De novo Ativo Vai sair Daqueles Veículos Já Fica Mais Rápido De novo Vamos Mudar O clima Vamos ver a noite Aqui Meia noite Mudar De novo O clima A hora Aqui Por exemplo Com as nuvens Já tá Diferente Aqui No meu GTA Então Vai depender Dos efeitos E partículas Que você tiver No seu Né Porque No GTA São Paulo Tava com outro Tipo de partículas Tava preto O céu Aqui já tá Diferente Então Cada GTA Vai variar Cadê aquele céu Vermelho Cadê aquele céu Vermelho Acho que era Aqui Sone Ah tá Você tem que tá No clima Do De verão Vocês sabem Que os dias São contados No seu No GTA San Andreas Então Pra vocês pegarem Esse clima Aqui Vocês tem que tá Nos dias de verão Né Outono Inver Verão Tem tudo isso No GTA San Andreas Conta Cada Cada estação É um tipo De De Efeito Da cor do Time Seek Cada estação Que você estiver Jogando no jogo É um tipo Olha só Deixa eu Deixa eu Sair do veículo Aqui Né Olha como é que tá Bem vermelho Isso daqui A estação De verão Tem o Cloud Chuva As nuvens Pretas Ali Cada estação Olha isso aqui Que bonito O roxo Vamos ver aqui Um Outro veículo Ativado Ativado Oclusão Desativado Ativado Desativado Vamos deixar Desativado Eu acho muito bacana Esse amarelo Como se tivesse o sol O sol Se pondo Né No horizonte Mas tá ficando É de noite Quanto veículo Meu Deus do céu Tá parecendo São Paulo Oclusão 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 Vamos ver aqui Cloud Hive Chuva De dia Vamos ver como é que fica Ah tá, as nuvens negras É quando tá verão Da pra ver até um monte de Chilliard ali Conforme cada estação do tempo Cada uma trabalha de um jeito Aqui é até ativar o oclusão Observem aqui as árvores Com oclusão Que é Shift e F10 ativado Como que elas ficam Vou desativar Elas tiram o efeito De sombra e brilho das árvores Assim ela fica bem mais realística Com Shift e F10 ativado Mas pra isso aí Você tem que ter placa de vídeo Como eu já disse Ativado Desativado Ativado E polícia o que? Agora Vamos ver aqui outra estação Esse aqui não se usa Normal aqui né Seis horas da manhã Agora Eu estava dando uma olhadinha Um arquivo dele aqui De NB Series Que ele deixou uns ajustes Aqui uns ajustes Ele havia deixado uns ajustes Só que ele não deixou ativado Esses ajustes né Uns pré Pré programado Vamos dizer Mas Tá aqui ajustado Aqui uns Umas configurações No NB Series dele Que eu quero demonstrar Que eu quero demonstrar Pra vocês também Que eu achei bacaninha Eu achei algo bem diferente Que ele ajustou Vou demonstrar aqui pra vocês Como ficaria Se ele tivesse ativado Esses ajustes Extras Que estão aqui No NB Series Dele Olha Parece Envelopamento Né Fosco Então Vou fazer a demonstração Aqui ó Do NB Series Se ele tivesse ativado Todos Os efeitos Que contém No NB Series Porque ele não ativou Todos Ele deixou só alguns Como ele falou Que ele vai Ele vai provavelmente Fazer uma Nova versão Aí para um PC mais leve Mas eu vou demonstrar Aqui agora Agora eu vou Demonstrar pra vocês Como fica o NB Series Dele Com todos Os ajustes Dele Ativado Né Vou colocar aqui De novo No No ajuste dele 3 4 5 6 7 É O cenário O mesmo Time Seek Tudo mais Ele fica embaçado Que é o Depto Bias Ao fundo Fica bem embaçado Vamos pegar um veículo Vamos pegar um veículo Aqui ó Fica bem escuro Vamos dar uma clareada Aqui no No brilho Vocês ajustem Conforme O seu monitor Já dá pra ver um pouco mais As rodas Desativar o F10 Desativar Ativa A sombra F8 F9 F9 Não funciona Nesse Nesse NB Series Com bug F11 É o reflexo Sem reflexo Com reflexo Bacaninha Tem um Montion Blue Que é o embaçamento Na girada de câmera Tem um Montion Blue Na velocidade Deixa eu desativar Oclusão E vamos ver aqui ó Na velocidade Como que fica Com o Montion Blue Ativado Também Que ele também Já tinha ajustado Se ele tivesse ativado Tudo Era assim que ia ficar O NB Series É claro que Isso não quer dizer Que essas são realmente As configurações Que ele vai deixar Provavelmente Ele vai Editar o NB Series Pra ficar mais Leve Porque esse daqui Pesa mais do que todos Pra utilizar Desse jeito aqui Pesa muito Vou deixar na descrição Aí Do vídeo O link Desse NB Series Assim Ativado Com tudo isso aqui Pra quem Te tiver um PC Bem forte Com placa de vídeo E quiser testar Pra ver se aguenta rodar É Quem quiser testar O NB Series Só Baixar aí Não dá nem pra ver As letras aqui Vamos ver Aqui Não dá pra ver Muitas letras Por causa do Monte Um Blue Agora pesou Tantos veículos Aqui no cenário A noite Como é que fica Só vê a lanterna Do veículo Olha só Um cenário Tudo embaçado Um horizonte Clode Chuvoso Nibir Nibirna A CIDADE NO BRASIL E é isso aí galera, beleza? Quem quiser, vou deixar aí o link aí na descrição do vídeo, do site lá da MixMods. E o link dessa versão aqui também com tudo ativado. Extra Colos, olha aqui ó, Extra Colos. Deixa no verão mesmo. Beleza, então galera, então... Fui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL